Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com nossa base tutorial do Oxygen Not Included, depois de uma bela de uma live desse final de semana, esse sábado passado, muito boa a live, foram mais de 4 horas de duração, fizemos muita coisa na base, tá? Se você não conferiu, confere lá, vai assistindo devagarzinho, não precisa assistir de uma vez, vai assistindo devagarzinho, fizemos muita coisa, tá? Fizemos muita coisa, principalmente com relação à parte do foguete, construímos essa área aqui também, deixa eu ver se tem alguma coisa para pesquisar, falar nisso, aqui, analisar, tá? Fizemos toda essa área aqui, aproveitamos que a gente ainda tem um pouco de carvão para poder abastecer essa área aqui, para não ter que trazer um fio até aqui, iniciamos aqui a parte do... da energia solar, que já já, provavelmente nesse episódio aqui, a gente já vai botar ela para funcionar ou não, talvez no próximo, tá? Porque tem muita coisa para fazer ainda aqui, isso aqui é só o esqueleto dela, tá? O que mais? Vamos ver, lá embaixo, nosso foguete, né? Tá pronto, só que agora, vamos, já pode desconstruir já, vamos desconstruir já, porque... agora vamos trocar, trocar de foguete, tá? Agora a gente não precisa mais da proporção a vapor, deixa eu só... cadê? Estruturas... e se você é novo no canal e não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, deixa seu like, tá? Não esquece disso, a gente tá tentando chegar na meta aí de mil inscritos até o final do mês que vem, vamos ver se a gente consegue, né? E os que já são inscritos, não esquece do like, tem vídeo de One todo dia no canal, mais ou menos às 18 horas e eu vou deletar tudo isso aqui, vou deletar o foguete inteiro, que eu quero fazer algumas alterações agora nele, porque agora a gente vai utilizar petróleo para valer nele, olha o tanto de ovinho aqui já, eles já estão só soltando petróleo aqui em cima aqui, infelizmente não seria o lugar mais ideal para eles, mas... foi o melhor lugar que eu encontrei, tá? Com acesso aqui a... deixa eu até deixar essa porta aberta aqui, que eles estão sem comida, eles estão sem dióxido de carbono e tem 5 kg de dióxido aqui dentro, então vamos manter essa porta aqui aberta, que eu tinha fechado ela por causa do vapor, vamos abrir ela de novo para poder entrar comida para eles, que eles estão sem comida, né? Eles precisam comer 30 kg... é 30 ou é 20 kg? Deixa eu só conferir aqui para não falar besteira... 20 kg de dióxido de carbono, eles precisam comer, olha lá, o dióxido de carbono vai começar a entrar e eles vão ter comida de novo, tá? Hum... vamos começar fazendo nosso foguete aqui, deixa eu deletar toda essa área de tubulação aqui, que isso aqui a gente não vai usar mais... tá? essa área aqui vai ficar morta aqui embaixo mesmo, deixa ela aí, talvez, mais para frente a gente mexa... tá? Não vai mais ligar essa água aqui, não tem como, porque para ligar essa água aqui, vai essa água voltar a funcionar só se eu tirar vapor daqui de dentro, e como eu não vou tirar vapor daqui, então tranquilo, ó, tem uma topeira aqui, ó... topeira do espaço, eu tô pretendendo fazer uma criação de topeira aqui embaixo aqui, próximo, tá? Provavelmente nessa área aqui, algum lugar próximo aqui, é... porque aqui tá saindo muito regolito daqui, porque cai de lado do espaço, né? Então vamos lá, vamos começar colocando aqui nosso... motor a petróleo... e não sei porque só custa 200, e o motor a... e a vapor custa 2.000... é... 2.000 kg, né? Esse aqui só gasta 200, não sei porquê... é... tá? Isso aqui é só o motor, tá? Ele não tem... ele não tem entrada, tá? Ele não tem nada, ele não tem entrada de gás, ele não tem entrada de líquido, tá? Ele só serve para queimar o combustível, tá? Então o que que a gente precisa colocar em cima dele? A gente precisa colocar... é... o tanque de combustível, não precisa ser exatamente nessa sequência, tá? Mas a gente precisa colocar o tanque de combustível e o oxidante, tá? Então funciona assim... O tanque de oxid... eu vou pôr primeiro pra vocês entenderem como é que funciona... deixa só eles construírem aqui, a gente vai fazendo aos pouquinhos... devagarzinho vai saindo... Tá? Enquanto isso vamos dar um rolezinho aqui na base... fizemos bastante coisa, iniciamos a parte da pesquisa... Comida tá saindo aos montes, tá? A decoração deu uma baita de uma melhorada na decoração da base... Tá? O estresse dos duplicantes mal baixa, mal sobe, tá? Dificilmente passa de 1%... Fizemos mais uma estação aqui falando... deixa eu fechar essas portas aqui, porque tá passando decoração ruim pro lado de fora... Usamos aquele hidrogênio que tava sobrando... né? Aquele hidrogênio que tava sobrando aqui... A gente tá... a gente tá usando ele... então agora eu tenho um lugar pra despejar as garrafinhas lá em cima... Então caso venha a encher aqui... Olha lá... Caso venha a encher essa área aqui... Eu posso simplesmente limpar o encanamento aqui, ó... Essa área aqui do encanamento, ó... Posso simplesmente limpar... E aí eles vão ficar fazendo garrafinha de hidrogênio e depois eles vão trazer essa garrafinha de hidrogênio pra cá, ó... Pra liberar aqui... Tá vendo? Eu fiz um airlock aqui, tá? E aí eles vão liberar esse hidrogênio aqui e vem pra cá pra ajudar na produção de energia pra base... É... Porém... É pouco hidrogênio, tá? Mas pelo menos é o excedente que usa e usa na base mesmo... Pra... Pra utilizar outros equipamentos na base... Fizemos uma salinha de recriação... Tá? Tá acumulando um pouco de dióxido de carbono aqui... Tem 3kg de dióxido de carbono aqui... Vamos resolver isso trocando esses blocos aqui... Só pra esse dióxido de carbono descer, porque ele tá travado aqui por algum motivo... Vou colocar esses blocos aqui, ó... E depois a gente troca por bloco de vidro... Tá? É só pra descer o dióxido de carbono mesmo... Se não... Tá vendo? Tem 3kg travado aqui e ele não consegue descer... Ó... Também tá travando o dióxido de carbono aqui, ó... Preciso aumentar a minha pressão de oxigênio de trás pra frente pra poder empurrar... Esse... É... Aqui embaixo o oxigênio tá tranquilo... Tá vendo? Eu tô... Ó... Ó o tanto de dióxido de carbono aqui acumulado aqui, ó... Ele não tá conseguindo descer... O dióxido de carbono não tá conseguindo descer... A pressão... Tem alguma coisa que não tá permitindo que ele passe aqui, ó... Só que a pressão dele tá menor do que... Eu não sei... Deixa eu ver... Eu vou remover essa saída de ar... E vou remover... Não, essa aqui eu vou manter... Eu vou remover essa saída de ar aqui... E essa aqui também, ó... Vou remover essas duas saídas de ar... Porque elas tão pressionando muito aqui... O meu... O dióxido de carbono não tá deixando ele sair... Então vou remover essas duas aqui... Ninguém veio construir ainda... Ah, local de construção inválido... Esqueci que eu tenho que... Deixar essas duas portas aqui... Senão eles não iniciam a construção sem alicerce... Tá, eu faço de escotilha reforçada aqui, tá... Porque não toma dano de meteoro... Caso aconteça algum acidente de... Entrar os meteoros aqui... É... Não toma dano... Vou fazer aqui de tungstênio... Por causa da temperatura... Não toma dano de meteoro, tá... Essas... A escotilha reforçada... A única coisa que quebra a escotilha reforçada... É o foguete voltando... Beleza... Fumarola aqui voltou ativa... Quase 400 gramas por segundo... E a outra aqui... Quase 300 gramas por segundo... Falta 5 ciclos para voltar... Então... Tá tranquilo... Tá ótimo... É... Eu tava notando que depois do último patch... Parece que os cabos começaram... Depois eu vou fazer alguns testes, tá... Mas parece que os cabos começaram a tomar dano... Mesmo com o sistema de dois... É... Gerador... Ó... Tá vendo aqui, ó... Antigamente se você fizesse isso aqui... Nunca que o cabo tomava dano... Eu vi durante a live que aconteceu... E eu tô reparando que tá acontecendo mesmo agora... Deixa eu ver o que que é que esse cabo aqui tá... Ele tá ligado aqui... Ele tá abastecendo as duas estações... Tá... As duas estações... Cada uma consome 960 watts... Mais... A bomba aqui... Tá vendo... Não tem motivo pra... Pra esse cabo tá... Tá sofrendo dano... Porque mesmo que as duas estações estejam carregando ao mesmo tempo... Ainda tem uma pequena sobra... Se essa bomba ligar... Descarrega o meu... Olha lá... As garrafinhas de hidrogênio... Agora eles já levam a garrafinha de hidrogênio pra cá... E elas... São liberadas aqui, ó... No esvaziador de garrafa... Opa... Beleza... Então agora eu vou construir... O meu tanque de oxidante... A prioridade 9 aqui... Acho que a partir de agora eu já posso... Deixar aberto de novo... As escotilhas... Local de construção não é mais inválido... Porque agora o que conta é o motor... O motor que é o alicerce agora pra tudo daqui pra cima... Eu preciso de oxilito? Acho que eu parei minha produção de oxilito... Por conta do... É... Quando estiver abaixo de... É... Vamos deixar 3 toneladas... Ah, é só fica... Ah, é verdade... Só duas no máximo... Então eu sempre esqueço... Elemento errado? O que entrou errado aqui? Acho que entrou dióxido de carbono... No sistema... Eu fiz essa parte aqui também... Tá? Da produção de oxilito... É... Eu tenho que colocar uma saída de alta pressão aqui... Por causa do excedente do oxigênio... Eu tinha tirado ela daqui... Vou passar ela pra cá... Olha lá... Olha lá o hidrogênio... Tá vendo? Juntando aqui o hidrogênio... Porque aqui eu vou pôr uma porta... Pra não ficar tomando debuff de decoração... Aí, boa... Ali não precisa dar prioridade não... Ó... Desceu aqui o dióxido de carbono... Vamos fazer ele descer mais um pouco... Ó... Eu tenho que tirar essa bolha de dióxido de carbono daqui... Então vamos fazer... Ela descer de uma vez logo... Depois a gente troca todos esses blocos aqui... Eu espero que ela não acumule aqui também... Tá? Ela não... Ela não consegue passar porque... Tava muita pressão aqui... Tá vendo? O meu dióxido de carbono não tá conseguindo descer aqui, ó... Os duplicantes conseguem usar ali normal, tá? Eles não ficam sufocados ali na área de alimentação... Dá tempo deles comer tudo... Mas fica estranho, né? Quero tirar isso daqui daqui... Pra tirar daqui... O ideal é que eu faça... Isso aqui, ó... Eu vou fazer isso aqui... Eu vou desconstruir... Essas duas decorações aqui no canto... Dá pra parar com essa... Essa bolha aqui de... Ok... E agora aqui eu vou puxar... Uma tubulação... Tem que carregar... Uma pra cá... E uma pra cá... Pra que o oxigênio venha de dentro pra fora... Empurrando os outros gases... Tá? Isso aí vai resolver esse problema aqui do... Do dióxido de carbono parado aqui, ó... Vai empurrar o dióxido de carbono de trás pra... Pra frente... Olha lá... O tanque aqui de oxidante, ó... Tá vendo? Ele recebe uma carga aqui de... De... 2.700 kg... Tá? O tanque de... De... De combustível líquido... É esse aqui... Ele tem uma carga de 900 kg... Tá? A queima do oxidante pro... Pro combustível líquido... É de 1 pra 1... É 1 pra 1... Então se eu coloco... Se eu encher esse tanque aqui com 2.700 kg... Então eu vou precisar de pelo menos 3 tanques de combustível líquido... Pra poder queimar todo esse oxidante... Tá? Então seria... 2.700, né? É... 2.700 dividido por 3... 3 tanques, né? Dá 900 cada um... Então fica 1 pra 1... Se eu fizer 3 tanques aqui... Vou copiar só... Colocar aqui... Infelizmente não dá pra construir antes do... Do próximo tá pronto... Isso é um erro... Acho que eles deveriam já ter mudado isso aí... Tá? E eu vou construir 3 tanques aqui... Pra poder ter a queima de 1 pra 1... Quando eu tiver cheio aqui o meu oxidante... Aí eu passo... É... Essa... Essa produção, né? Eu... Desculpa... Eu... Quando eu tiver 2.700 aqui... Aí eu vou ter 900 em cada um... E a queima vai ser de 1 pra 1... Tá? Eles vão trazer no oxilito aqui... Eu vou ter que tirar a placa de pressão... Porque a placa de pressão não tá... Não... Não deu certo, tá? Não... Não tá cumprindo com... O objetivo dela... Ela só vai conseguir produzir 2... 2 toneladas... E eu preciso de 2 toneladas e 700... Então... Eu preciso... É... Tirar... Essa placa de pressão daqui... Quer dizer... Eu posso até manter ela... Mas fora isso... Eu preciso fazer um... Um... Um armazenador inteligente aqui... Ele gasta energia... Tá o tempo inteiro... Mas eu vou ser obrigado a fazer... Por conta da quantidade que eu preciso pros... Pros foguetes... Tá... Então eu vou fazer um armazenador inteligente aqui... Eu vou remover... Acho que esse bloco aqui, ó... Esse bloco... E essa decoração... Vamos ver se vai dar certo... Ó... Já tem 2 tanques... Vou clicar no foguete... Aperto o B pra construir outro igual... Ih... Caramba... Construí outro oxidante aqui, né? Caramba... Desculpa... É... É tanque de combustível e tal... Construí outro de oxidante... Aí... Beleza... Então... Com isso aqui... Eu tenho uma queima de 1 pra 1... Com esse setup aqui... Motor... De 1... Oxidante... E 3... Motores de combustível... Líquido... Tá... Com isso aqui... Eu tenho uma queima de 1 pra 1... Ah... Marcelo... Mas ele usa petróleo... Lembra que... Eu passei o petróleo aqui do lado... Olha aí... Que beleza... Tá... Agora a gente pode dar prioridade... No nosso petrolinho... Que tá aqui do lado... Só colocando uma ponte... Ponte de líquido... Cano adiabático... Vou passar aqui por baixo... Tem que carregar... Aí... Enche muito rápido... Tá... O tanque de combustível líquido... Enche muito rápido... E aqui a gente vai encher rapidinho... Os 3 tanques... Voltando... Cadê... Tá descendo... Nosso dióxido... Olha lá... Começou a empurrar já aqui... Olha lá... Começou a empurrar já o dióxido de carbono... Tem alguma coisa... O que é que tá acontecendo aqui... Que não tá deixando o meu dióxido de carbono... Não... Tá descendo agora... Agora tá descendo... Eu vou proibir a abertura dessa porta aqui... Proibir a passagem por essa porta aqui... Eles só vão entrar do outro lado... Porque eu acho que toda hora que tá abrindo essa porta aqui... Tá pressionando pra lá... O oxigênio... Então eu vou permitir a entrada só desse lado aqui... Na verdade nenhum dos dois lados... Eles não precisam passar aqui por dentro do duplicante... Vou deixar só uma aberta... Porque talvez eles precisem pegar água aqui... Pra abastecer as coisas... Então eu vou deixar só essa aqui aberta só por enquanto... Aí... Vamos ver se vai dar certo aqui... O que eu tô pretendendo fazer... Vou colocar um autocoletor aqui... Caramba... Não deu, hein... Ele não vai conseguir pegar ali em cima... Eu vou ter que fazer ele... Ah... Já sei o que eu vou ter que fazer... Eu posso colocar ele aqui... Posso colocar ele aqui... O autocoletor... Tá entrando dióxido de carbono, tá? Tá entrando dióxido de carbono aqui... Por isso que tá dando o elemento errado... Vou colocar o autocoletor aqui... E eu vou passar o... O armazenador inteligente pra cá... Ligar ele aqui... E essa placa de pressão... Vou tirar... Não dá mais pra construir a... Bloco por cima da placa de pressão... Nem a placa de pressão por cima de bloco, tá? Agora você é obrigado aí a... A destruir... Pra depois construir... Local de construção inválido? Tem que desfazer e fazer de novo... Já encheu dois tanques de petróleo... Aí volta a produzir petróleo... Olha lá... Tá vendo? É um ciclo... Que não para... Produção de petróleo volta... Ó... Já encheu já nosso tanque aqui... Não... Tá quase... Falta pouquinho pra encher... Deixa eu dar uma olhada no mapa estelar... Ainda não tenho nenhum foguete... Mas já achamos um planeta de gelo já... Ah... Tem gelo... Dióxido de carbono... Oxigênio... Metano... Nesses daqui... Tem três nesse quadrante aqui, né? Tem três nesse quadrante aqui... Pode ser que algum desses três aqui... Tenha fulereno... Que a gente vai precisar pra fazer o super resfriante... Beleza? Vamos continuar a pesquisa... Analisar o próximo... E assim a gente vai subindo e vai analisando... Tá? Agora a gente tem muita propulsão... Agora aqui... Só que a gente precisa sempre ir até o... O... O planeta... E são cinco pesquisas, tá? Pra cada planeta... Ó... Tem um... Dois... Três... Quatro... Cinco pesquisas... Então a gente precisa... É... Cada câmara consegue fazer uma pesquisa dessa aqui, ó... Cada câmara de pesquisa... Então a gente vai aqui... E vai construir mais uma câmara de pesquisa... Um módulo de pesquisa pra cada... Vou colocar a prioridade 9 aqui pra... Ó... Tá quase cheio já... O petróleo enche muito rápido... Faltou só energia aqui... Que se não ele não funciona... Eu vou puxar... Deixa eu ver da onde eu vou puxar... Que essa linha aqui tem que... Ela funciona o tempo inteiro... Acabou nossa água quente... Pera aí... Acho que já tá voltando já... Acho que se eu não me engano... Eu só tinha calculado que ia dar mais ou menos... Em cima do... Dessa fumarola aqui voltar... É isso mesmo... Olha lá... 0.2 ciclos... Ela volta, ó... Então tá certo... Não precisa mais se preocupar não... Já vai voltar... A entrar água quente aqui no sistema... Pode ficar tranquilo... É... Eu tenho que dar energia pra esse... Pra esse cidadão aqui... Eu vou puxar... Eu vou puxar... Deixa eu ver... Essa linha aqui tava me dando problema durante a live... Porque ela tá com 1.800 agora... Então eu posso ligar nela... Parou a produção aqui de... De oxílito... Eu vou ligar... Nessa linha aqui... Alguém dominou o trabalho... É aqui... E aqui né... Os dois... Opa... Aí... Pronto... Começar a armazenar essa parada... O que que falta aqui pra voltar a funcionar... Está ativado por circuito automatizado... Tá... É... Aqui... Mineral... Refinado... Não... Minério consumível... Oxílito... Posso colocar até prioridade 1 aqui... Porque... É o único lugar onde o... O... Autocoletor vai ter... Porque se eu colocar uma prioridade alta aqui... Os duplicantes vão vir até aqui pra pegar o oxílito... E a gente tá querendo desonerar os duplicantes... Tá... A gente tá querendo tirar esse trabalho aí dos duplicantes... Deixa eu ver... O que que chegou... Ó... O dióxio tá descendo... Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui... Tem muito dióxido de carbono acumulado aqui... Mas ele tá descendo... Tá... Agora ele tá descendo... E aí ele tem que chegar até aqui... Esse é o objetivo... Sinceramente eu não sei porque que acumulou tanto aqui... Mas agora ele tá descendo... Onde ele já tá aqui ó... Aquele monte que tava acumulado aqui também desceu... E aqui tá entrando por causa dessa porta aqui né... Essa porta aqui tá... Tá sendo um problema pra gente... Ahn... Como é que a gente pode resolver isso? Porque eles entram toda hora aqui nessa porta... Esse dióxido de carbono tá entrando na base... E tá entrando quente... Tá... Tá entrando quente... Como é que a gente pode resolver isso? Vamos quebrar... Esse cano aqui... E vamos quebrar... Esse cano aqui... Elemento errado? Ah... Tá entrando... No... O dióxido de carbono aqui ó... Vamos ver... Já voltou a entrar água quente no sistema ó... Cadê? Aí já voltou... Água 90 graus aqui ó... Já voltou ao normal já... Vou quebrar esses dois blocos... Nessa altura... Vou colocar um bloco adiabático aqui... E um aqui... Aí eu vou diminuir... Essa... Esse... Poder de entrada do... 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 Do dióxido de carbono... Poder... Construir o módulo de pesquisa... Vamos tentar finalizar esse foguete... Nessa... Nesse episódio ainda... Vamos... Aí... Esse vai ficar grande viu... Porque ele vai ter 5 módulos... E a cápsula... Tá... Que a gente tem que finalizar a pesquisa aqui ó... Do... Da carga sólidas... Tá... Então... Quanto mais pesquisa a gente tiver melhor... Pra cá... Faltou alguma pesquisa? Acho que não... Vamos pesquisar a válvula aqui então... Enquanto a gente não tem outras coisas pra pesquisar... Vamos ver o que tem de bom... Fertilizante... Não uso... Dificilmente eu uso fertilizante... Ó... Construiu aqui... Vamos fazer agora... Um vaso aqui... Pera aí... Tem que quebrar... 3 de altura aqui... 1... 2... 3... 1... 2... 3... E a gente vai colocar plantas do frio... E como é que a planta do frio funciona? Ela puxa o ar... Quente por baixo... E joga ele... Frio pra cima... Tá... Essa é a mecânica da planta do frio... Então a gente vai utilizar isso pra usar ela meio que como um airlock... Tá... Ela não vai ser um airlock né... Completamente eficiente... Mas ela vai ajudar muito... Um aqui e um aqui... E aqui nós vamos colocar duas plantas do frio... Não é por ele resfriar... Tá... É pelo fato dela... É... Puxar o ar que tá embaixo e jogar pra cima... Só por isso... Não tenho nenhuma... Mentira... Tenho sim... Tá aqui embaixo... Desconstruir... Ah... Eu tava usando alguma outra em algum lugar... Ali tem que deixar resfriar mesmo... É o local onde produz o... O que eu tenho pra pegar aqui ó... Hum... Por que que tá inacessível essa planta e não alcança... Ah... Tá dentro d'água... Quebra aqui... E desenraiza aqui... E aí eu vou ter... Pronto... Vou ter duas plantinhas... Eu não fico correndo atrás de planta do frio não... Tá inacessível né... Eu... Tirei o acesso dessa porta aqui... Aí agora tem a planta do frio disponível... Vamos plantar uma aqui... E uma aqui... O foguete tá quase lá... Mais um módulo de pesquisa... Tá... Eu não fiz o foguete aqui embaixo à toa não tá... Porque o bicho fica grande mesmo... É... Talvez no próximo episódio a gente dê uma pequena focada... Em exploração... Eu quero ver se a gente acha um... Um vulcão... A gente não achou vulcão no mapa... Achamos uma fissura de petróleo durante a live... Mas tem bastante mapa aqui e aqui ó... Um mapa preto ainda... Vamos dar uma explorada nisso aí... A superfície tá quase toda explorada... A parte aqui do... Da energia solar... Vamos deixar pro próximo episódio também... Porque esse aqui já tá chegando ao fim... Deixa eu ver... Eles controlam rapidinho o módulo de pesquisa... Quanto menos material usa... Mais rápida é a construção... Tá... Isso aqui vai ajudar muito aqui ó... Nessa entrada aqui de dióxido... Vai diminuir muito a entrada do dióxido aqui... Tá... A temperatura tá ok... Tá vendo... 60 graus aqui de boa... A planta aguenta... O problema é quando passa de 90 graus... Tá... Se passar de 90 graus... Aí a gente tem um problema... Olha lá... Já tá acumulando água quente aqui ó... Então... Tá tranquilo... E a gente vai começar a ir atrás da outra fumarola... Que encontramos lá em cima lá também... Ó... O petróleo já tá cheio... O oxidante já tá cheio... Já tá tudo ok já... Só esperar entrar aqui o... Fazer mais... Piar aqui... Construir aqui... Já vamos deixar o pórtico já feito... O pórtico vem aqui... Essa automação sai daqui... É mais fácil puxar a linha aqui do que... Puxar de lá de trás... Já tá aqui no esquema... Puxar aqui... De tungstênio tá... Cabinho de tungstênio... Vamos fazer a cabine... E... Tá pronto o nosso segundo foguete... Agora esse aqui... A petróleo... Tá... Esse aqui é combustível... É... Fóssil né... O outro era vapor... Bem mais fraco... Mas muito útil no início... Porque... Pra ir buscar as primeiras pesquisas... Ó... 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 Vamos ver aqui... Aí... Tá começando a pegar oxigênio aqui dentro... Ó... A parte desse dióxido de carbono... É... Fechando aqui com uma porta... E ajudar bastante também... Fechando aqui ó... E a evitar que o dióxido de carbono descesse à toa... Essa área que os duplicantes não iam sofrer... Porque eles... Ou eles estão com traje... Ou estão com traje indo pro ambiente inóspito... Ou estão sem traje voltando pra base... Tá... Então... É... É uma boa fazer essa porta aqui sim... Ela já vai tá energizada já... Tá tranquila... Deixa eu ver... Acho que eu tinha tirado isso aqui né... Ah não... Só tirei estruturas... Terminou a pesquisa? Terminou... Então a nossa pesquisa agora vai ser... É... Cargas sólidas... E... Deixa eu ver... É... Cargas líquidas e sólidas... E depois a gente pula pra combustão criogênica... E no final cargas especiais... Tá... Então são essas duas pesquisas... Depois a gente faz essa... E por último essa aqui... Vamos designar um astronauta... Maia... Ó... Entrou bastante... É... Dióxido de carbono pra eles comerem aqui agora... E cada vez vai aumentando mais a quantidade de petróleo aqui em cima ó... Tá... Cada vez vai aumentando mais... Já tem o traje... Maia foi designado... Lá vem ele... Nosso astronauta... Entrou... Só falta o destino agora... Ó... Com esse tanque... A gente pode ir até 76 mil... Tá... Então... Todos esses planetas aqui ó... Até aqui ó... Até aqui... A gente pode... Pesquisar tudo... Nele... A gente pode pesquisar tudo... Até essa faixa aqui... Porém... A gente não quer fazer isso... A gente só quer pegar ciência o suficiente... Para pegar o módulo de carga... Com o módulo de carga... A gente consegue voltar... Com recursos... Entendeu? Então a gente só quer mais ciência... Para fazer a pesquisa... No momento... Tá... Então... É... Em vez de ir para lá... Eu vou... Deixa eu ver... É... É melhor vir para cá mesmo... Porque como a gente não encontrou... Fullereno aqui... Nesses dois planetas aqui ó... Não tem... Tá vendo? Fullereno... Nem nesse... Nem nesse... Eu vou tentar nesses dois aqui ó... Eu vou tentar nesses dois... Tá... Esse satélite... E esse aqui... Porque tem que ser o rochoso... Para pegar o Fullereno... Tá... É... Eu pulei esse aqui... Esse aqui eu não pesquisei né... Seria o ideal ir nele... Fechar o pórtico... Beleza... Alcance máximo... Espera aí... Que que tá errado... Finalidade de peso... Menos 23 mil... Tá ok... 76 mil... Total... Ah... Tá... Eu tô clicando no negócio... Não tô podendo... Iniciar a missão... Aí... Tá maluco... Eu vou pesquisar esse aqui... Vou pesquisar esse aqui... Aqui... Antes de iniciar a missão... Eu preciso... Abrir... Em cima aqui ó... Pra ele poder sair... E aí... Com ele decolando... A gente finaliza esse episódio... E a gente se vê no próximo episódio... Com ele voltando... Ok... Tá tudo certo... Eu não pensei que eu não... Alterei aqui né... Antes de lançar... Deixa eu alterar aqui ó... É... Eu fiz uma... Eu cometi um pequeno erro aqui... E aqui tem uma porta não aqui ó... É uma porta não aqui... Que é a porta que quando ficar verdadeiro... É... Ela inverte pra não... E não deixa mais produzir o oxilito... Me perdoem por isso... Tá... Aí aqui a gente vai colocar que vai... Armazenar... Hum... Vamos armazenar... 3 toneladas vai... De oxilito... Então quando chegar a 3 toneladas... Ele vai enfiar... Vai enviar um sinal verdadeiro... Opa... Aqui é prioridade 1... Aí... Quando chegar a 3 toneladas de oxilito aqui dentro... Ele vai... Ó... Já começou a armazenar... Já tem 10 quilos... Quando chegar a 3 toneladas... Ele vai enviar um sinal... Verdadeiro... Pra porta não... E a porta não... Vai enviar um sinal falso... Pra... Pra... Pra refinaria de oxilito... E vai parar a produção... Beleza? Então aqui tá pronto... A gente finaliza esse episódio... Hum... Lançando foguete... E volta... No próximo com ele voltando... Ok? Então... A gente se vê no próximo episódio... Valeu e... Falou! É isso aí pessoal... Se você curtiu... Não esquece de deixar aquele like... Se ainda não é inscrito... Inscreva-se no canal... Dá aquela balançada no sino... Pra ativar as notificações... E compartilhe nas suas redes sociais... Aquele abraço... E até o próximo vídeo...